E é isso aí amiguinhos, então aqui nós temos 3 ovos, meia xícara de óleo, uma colher de fermento e 50 gramas de queijo ralado Pessoal, a meia xícara aqui é 100 ml, tá certo? Aqui eu tenho 2 xícara de arroz, a minha xícara de arroz ela é de 200 ml Só que aqui é em grama, mas se você tiver uma xícara com 200 ml você já sabe que vai dar certinho E uma xícara de leite pessoal, 200 ml de leite e deixe descansar de um dia para o outro Então se você colocar à noite, você embala direitinho aí e guarde na geladeira, tá certo? Então no outro dia você já pode começar a preparar o seu bolo de arroz pessoal com calda, vai ficar delicioso Então aqui eu vou colocar no liquidificador, vou colocar os ovos, vou colocar aqui também pessoal Todos os ingredientes, só não pessoal, o fermento, coloquei agora o óleo e vou acrescentar também agora o queijo ralado Pronto, ainda vamos deixar pessoal, triturar o arroz bastante, misturar bem esses ingredientes Vai ficar muito bom, super fofinho pessoal, ele fica delicioso esse bolo, fica muito bom Vocês perceberam que não vai açúcar, não vai farinha de trigo e é desse jeito mesmo que vocês estão vendo Agora que nós já misturamos, já deu tempo de triturar bem o arroz, nós vamos colocar uma colher de fermento Eu liguei aqui o liquidificador, saiu e levantou um pouco de pó Normal pessoal, agora depois que misturou, nós vamos untar uma forma de sua preferência Com margarina e farinha de trigo, nós vamos colocar aqui Vamos levar no forno pessoal, aproximadamente 30 minutinhos a 200 graus Se o seu forno for um pouco mais fraquinho, você põe 40 E o resultado é esse aqui que vocês estão olhando, ficou espetacular, muito bonito mesmo E como vocês querem, a gente sempre corta aqui para vocês Mas antes de cortar, eu fiz essa calda aqui, que não tem segredo Você coloca aí o tanto de leite moço que você queira E coloca um pouco de leite Aí você vai ver, eu quero mais grossinha Aí você coloca um pouco menos de leite Ah, eu quero mais uma calda mais fininha Aí você coloca, acrescenta mais leite Tá certo pessoal? Então não tem segredo eu ensinar a preparar assim na prática Ou seja, vê aí do jeito que vocês querem Ou vocês podem realmente colocar só o leite condensado por cima Porque esse bolo aí não vai açúcar Então ele não vai ficar um bolo doce colocando essa calda Na verdade vai dar um contraste delicioso pessoal Vai ficar muito bom mesmo, vocês não vão se arrepender Tá certo amiguinhos? Então aqui já coloquei minha calda Eu não coloquei pessoal, coco ralado por cima Que ficaria bonito Porque o bolo é praticamente de arroz com... Bolo de arroz com queijo ralado, né? Não ia ficar legal Então eu não coloquei Mas se você gostar dos dois juntos Juntos você coloca Então aqui ó, estou cortando ele pra você Olha como ele ficou Ele fica um bolo bem consistente pessoal Ele... eu queria até lembrar o nome de um pão que ele fica Mas fica muito delicioso Aí você joga uma calda aí por cima Você corta ele E manda pro abraço pessoal Vem em mim Fica muito bom mesmo Pessoal então essa foi a nossa receita de hoje Bolo de arroz com caldo Com uma calda especial aí Que você pode fazer até uma calda de chocolate Que também vai ficar super deliciosa A calda de sua preferência Eu meu irmão agradecemos muito de coração Vocês que estão curtindo a nossa receita E se inscrevendo aqui no nosso canal Um forte abraço no coração de vocês E até o próximo vídeo Valeu